Rua das Missões, Parque Industrial João Brás, e nós viemos entender o que está acontecendo aqui, porque toda chuva mais forte acaba lagando toda essa rua. Já aconteceram algumas vezes, segundo os moradores, que a água quase cobriu a lixeira. Desta última vez mesmo, chegou até aqui, neste muro. Um carro que fica estacionado na porta, o prejuízo vai ficar para o dono, porque entrou água no motor, nos bancos, e ele não sabe nem a quem recorrer. Vamos conversar agora com os moradores que estão aqui e vão reclamar, porque toda chuva mais forte acaba acontecendo isso, e eles ficam praticamente ilhados dentro de casa. Nós estamos indignados com o que acontece aqui, todas as chuvas. Moradores aqui já perderam sofá, geladeira, armários, cama, e o poder público não faz nada. Essa rua aqui é alagada, todas as vezes, como você falou, o nosso colega acaba de perder esse carro, porque quem vai arcar com o prejuízo desse carro? A gente já perdemos imóveis aqui, veículos passam aqui na rua, aqui fica ilhado, né? Não para na rua, tem que vir aqui e se buscar. E como vocês podem ver aí, as calçadas aqui, é tudo irregular por isso, ó. Porque se deixar a calçada no nível do meio-fio, a água transborda para dentro das casas, aí é preciso de defesa civil, vim com bomba para tirar a água das casas dos outros. Aqui nós temos um outro morador, que a casa dele acaba sendo invadida pela água. Toda vez que chove mais forte, eles precisam fazer quase que um mutirão. É, da última vez entrou cerca de 40 centímetros dentro da minha casa, dentro da casa toda. Não foi só na área, não, foi na casa toda. E a gente tem que fazer um mutirão de umas 8 pessoas para tirar a água com o balde, de dentro da área, para poder não alagar mais a casa. Nós esperamos que essa próxima gestão da prefeitura olhe para nós aqui do João Brás, porque nós somos cidadãos.